É uma máquina que ela recebe um sistema de mate, onde ela recebe o material e ela enxerga naquele momento a peça já saiu pronta dentro de uma arma. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que eu mais gostei foi na parte de produção, que derrete as bolinhas de plástico ou a reciclável para fazer os perfis. A minha parte preferida foi a parte que a gente foi pra fábrica, aí a gente viu umas bolinhas, vários pedaços de plástico, aí a gente foi perto da máquina. Aí na máquina tinha um monte de pachiquinho, punilas, aí tinha uma fita, água gelada para o térmico, enfim. O que eu gostei também hoje foi da gincana que a gente fez aqui fora, que em saquinho tinha coisas, metais, plásticos, papéis. E a gente tinha que, do time, tinha que ir pegando e jogando no lixo certo. Aí a gente pegava dos grupos e ia contando de quem mais ganhou. Aí o time do vermelho ganhou e eu fiquei super feliz. Mas também o que eu gostei também foi mais da comida. Foi extremamente importante para que eles conhecessem a produção de um material, onde eles vêm diariamente, toda vez que vão no mercado, e muitos nem sabem de onde que vêm. Então eles conseguirem acompanhar todo esse processo da produção, conseguir entender, ver todo o processo de reciclagem, acho que abre um pouco a mente deles. E vai fazer com que eles, lá na frente, sejam multiplicadores dessas informações e comecem a pensar um pouco sobre a reciclagem também, como é feito em todos os trabalhos do Hervador e em todos os trabalhos de poesias que a gente acaba não prestando atenção no dia a dia.